Olá, amiguinhos do meu canal do YouTube! Olá, amiguinhos do meu canal do YouTube e hoje eu estou gravando aqui na Cozinha Pirata, portanto, sim, vai ter eco, vai ter barulho da rua, mas pelo menos o cenário é bonito. E vai ter caipirinha também. Bom, eu estou gravando aqui hoje porque eu vim ficar um pouco mais com a Mari hoje, quis ficar um pouquinho mais de tempo aqui com ela, vim seriarmos. Ela, neste momento, está lá na sala dos fundos vendo os episódios de Black Mirror que eu já vi, para a gente poder ver os outros que eu não li ainda depois juntos. E desculpe o atraso para eu postar vídeo falando sobre o Masterchef Professionals dessa semana, mas é que eu estou migrando do sistema operacional, estou tentando fuçar no Ubuntu aqui, estou aprendendo a mexer com Linux e tal. Então, eu não estou tendo muito tempo para... não tive tempo de gravar o vídeo antes, mas assisti o episódio 6 e vamos falar acerca dele agora. O que aconteceu no episódio 6? Bom, a primeira prova é uma prova para fazer uma escultura de açúcar, uma escultura de caramelo, e quem perdesse essa prova já ficaria definido como quem ia participar da prova de eliminação, nem participaria, no caso, da prova de serviço que ia rolar no meio do programa. Eu achei essa primeira prova uma prova chata para cacete de fazer, complicada, doce, costuma ser sempre a pedra no sapato todo cozinheiro. Mas acho que valeu a pena, foi uma prova rápida de 20 minutos, as pessoas tinham 20 minutos para fazer uma escultura de caramelo, eles mostraram lá os exemplos que eles tinham e tal. E aí era só pegar e preparar. Bom, essa primeira prova, meu camarada, acho que todo mundo meio que cagou no pau na boa, ninguém mandou bem, não teve como dizer que o pessoal mandou bem, teve quem mandou menos pior. A Priscila, para variar, perdida para caralho, tá ligado? Andando de um lado para o outro sem saber o que está fazendo. Confirmando a sua falta de aptidão para lidar com doces, né, que ela vive, falando o tempo todo, ah, eu não manjo de sobremesa, eu não manjo de doce, eu não gosto de doce e tal. Passou o programa inteiro falando a mesma coisa, né? Enfim, ela não conseguiu nem dar conta de fazer o caramelo. Afinal das contas, a Deise, que já tinha feito o caramelo, deu um pouco mais para ela, né, deu um caramelo a mais para ela, poder entregar alguma coisa para não ficar sem zerar a prova, vamos dizer assim, né? O Ivo, coitado, acabou fazendo um bagulho que virou uma bala, uma bala puxa-puxa, tá ligado? Sem chance, velho, não deu, cara. Mas eu que entendo, velho, porque eu também não sou bom nem fudendo com doce, cara, sabe? Então acho que os piores, assim, os piores já foram esses dois, tá ligado? A Priscila, que não conseguiu nem fazer o caramelo, teve que pegar o caramelo da outra pessoa, e o do Ivo, que virou uma bala puxa-puxa. É, o Dario mandou bem, o negócio tinha altura, estava quebradiço, estava bonitinho e tal, sem grandes surpresas. A Fádia fez uma parada bonita, né, ficou um negócio para cima, assim, parece ser aquela árvore do poltergeist, tá ligado? Mas dá para imaginar uma bola de sorvete que ele vira aquele caramelo, sem problema. A Arceba fez uma parada ok, passável, né, de boas, nada demais também. Como eu disse, a Daisy conseguiu fazer o dela numa boa e ainda ajudar a colega que não deu conta. E o manézão do João, ela fez um bagulho com umas notas musicais, não sei o quê. Aí o Fogás falou, é, tá meio queimado, tá meio amargo. Ele, é, porque eu gosto de notas amargas. Ah, velho, fala a parte da desculpa nas merda que você faz, hein, mano. Baixa a bola, né? E a Priscila, mesmo tendo ganhado o caramelo da Daisy, cagou, né, velho? Fez um bagulho que ficou parecendo uns caprividos em cima do prato. Enfim. Bom, no final das contas, o que aconteceu? Apesar do caramelo do Ivo ter ficado terrível, parecendo uma bala puxa-puxa, pelo menos, ele fez, né? A Priscila nem fazer o próprio caramelo, não foi capaz de fazer. Então, obviamente, ela dançou e subiu pro examino no mau sentido. Ou seja, foi esperar a galera fazer a prova de pressão pra que ela fosse participar de toda a prova de eliminação lá no final do programa. E como é que foi essa prova de pressão? Bom, os capitães foram escolhidos por sorteio, ficou pro penteiro do João e pro Dário. E eles dividiram duas equipes. As equipes escolhidas foram... O João escolheu o Marcelo e a Fádia. E o Dário ficou com o Ivo e a Deise. Bom, então, a galera foi lá e cada equipe pegou uma caixa de maneira enorme. Dentro dessa caixa tinham os ingredientes que eles deveriam usar. Não vou lembrar de cabeça todos os ingredientes, mas, enfim, não faz diferença também, porque eram muitos ingredientes em cada caixa. Dentro desses ingredientes, eles deveriam, então, escolher que pratos fariam de uma cozinha luso-brasileira. Ou seja, uma mistura da cozinha portuguesa com a cozinha brasileira. E o chefe que foi convidado pra avaliar essa prova e também pra poder escolher qual ingrediente seria obrigatório pra cada equipe foi o Vitor Sobral, que é um chefe já muito conhecido. Quem é da área de gastronomia já deve ter ouvido dele, já deve conhecer o trabalho dele. É um chefe já bastante conceituado, muito conhecido no meio da gastronomia, um grande chefe da cozinha portuguesa. E aí o que aconteceu? Sobrou, então, para a equipe do João. Eles ficaram com o queijo da Serra da Estrela, com o queijo forte, com o queijo de ovelha. E pra equipe do Dário sobraram as castanhas portuguesas. Eles deveriam usar obrigatoriamente as suas receitas. A castanha portuguesa, pra quem não conhece, quem nunca ouviu falar, ela nasce numa fruta que é toda espinhosa, parece um uriço assim, são árvores bem grandes, bem frondosas. Eu lembro até que na minha infância, a gente ia na chácara de uns amigos dos meus pais, eles tinham várias árvores dessas nos fundos, né? E a gente costumava catar essas castanhas, a gente se ferrava pra conseguir abrir elas, pra ficar tudo na mão e tal. E eu gostava de comer elas apenas cozidas, que nem pinhão. Que nem a gente come pinhão, como se você cozinha ela na água, com sal, e manda pra dentro, né? Mas ela funciona muito bem com doces, funciona muito bem com salgados, é um ingrediente bastante versátil. E o queijo da Serra da Estrela é feito de leite de ovelha. É um queijo muito forte, com sabor muito pronunciado, com cheiro muito pronunciado. Não é um ingrediente realmente fácil de usar. Eu, se tivesse nessa prova, prometo a me ferrar se tivesse que usar esse queijo, porque não é um queijo que eu gosto. Eu acho ele muito pesado, muito forte. Não gosto do cheiro, não gosto do sabor. Mas é um queijo bastante caro, é um queijo bastante requintado. E quem gosta de queijos mais fortes, com sabor mais acentuado, certamente considera um ingrediente foda pra caralho. Eu não sou muito errado. Então, umas regrinhas desta prova, né? Seriam, então, 15 minutos, né? 20 convidados, seriam 20 convidados. 15 minutos pra decidir o cardápio, né? Que seria o prato principal e a sobremesa. 1 hora e 15 pra fazer todo o mise-en-classe e 45 minutos pra montar e servir. E aí, recebiam 3 votos no total. Vai tomar no teu cu. Ah, meu irmão, pô, vai tomar no cu, cara. Nunca tem barulho aqui. Ou melhor, já tem o barulho da rua. Agora, merda, é o carro do sonho. Parado, tá na frente. Ah, meu caralho. Muito bem, a bosta do carro do sonho foi embora, então eu posso continuar gravando. Bom, 3 votos decidiriam quem seria o vencedor dessa prova, né? O primeiro voto... Puta, tá acabando a bateria, meu cu. Ok, agora o carro do sonho foi embora, eu carreguei a bateria. Vamos continuar com essa cara. Porra, esse vídeo tá foda hoje. Bom, como eu vim tentar fazer uma cara, seriam 3 votos pra decidir, né, quem seria o vencedor do desafio. Um desses votos viria do público, ou seja, a equipe que tivesse um número maior de pedidos, conforme o cardápio que eles inventaram lá, já tinha automaticamente um ponto. A outra seria o voto do Vitor Sobral, no caso, que ele experimentava os dois pratos e as duas sobremesas, e decidir qual é o melhor. E o terceiro voto seria a avaliação dos três jurados, dos três chefes que são jurados do programa, né, dizendo qual equipe mandou melhor, qual equipe foi melhor, qual equipe se organizou melhor, trabalhou melhor, certo? Então vamos aos cardápios das equipes que eu anotei aqui pra não me perder. O Dário fez um peito de pato com molho de goiaba, pupunha grelhada, com linguiça portuguesa e castanha portuguesa. E a sobremesa foi um mousse de abóbora com tapioca e molho de azeitonas com vinho tinto. E o João Bobão e a sua equipe verde fizeram um cozido luso brasileiro com purê de couve, porco, legumes e pupunha grelhada com pasta de pimentão vermelho. A sobremesa foi uma mousse de queijo, no caso, o queijo da Serra da Estrela, vinho do porto com especiarias, abayone e supremo de tangerina. Já no fim da descrição dos cardápios, veio a Paola, com os dois pés no peito, falou exatamente aquilo que eu teria dito. Enquanto eles estavam falando do cardápio, eu pensei a mesma coisa que ela. Ela falou, olha cara, nenhum dos cardápios me seduz, nenhum dos cardápios me dá vontade de comer. Se eu leio esse cardápio, eu penso, ok, sabe? E eu pensei a mesma coisa. Além do que, eu também acredito que os dois cardápios são muito samba do crioulo doido, cara, sabe? Muitos alimentos, muita coisa, excesso de elementos, excesso de técnicas, excesso de preparos. Eu acho que não precisa de tanta coisa, sabe? A cozinha portuguesa, de modo geral, é uma cozinha simples, ela é uma cozinha caseira, ela é uma cozinha que não trabalha com tantos excessos assim. Mesmo que seja uma mistura da brasileira com a portuguesa, nós temos aí duas cozinhas que apesar de terem uma gama enorme de preparos e ingredientes, são cozinhas muito simples, são cozinhas de preparos muito mais, eu acho que está muito mais voltado para a técnica que você vai preparar uma coisa bem feita do que para a quantidade de elementos que você põe no prato. Olha, eu não vou pontuar o que eu faria numa situação como essa de uma forma mais clara, de uma forma mais objetiva, mas certamente eu ia focar nos dois ingredientes principais, nos dois ingredientes obrigatórios, que no caso seria para uma equipe o queijo e para outra equipe a castanha portuguesa e tentar trabalhar eles dentro do prato principal, entendeu? Tentar trabalhar eles com o mínimo de excessos possível. Nenhuma das duas equipes usou bacalhau, que eles tinham uma opção dentro das caixas, eu achei que isso foi um erro, porque bacalhau é uma coisa muito portuguesa e funciona muito bem com ingredientes brasileiros. Eu acho que o queijo ele pede uma coisa mais agridoce, ele pede uma coisa mais, uma quebra de salgado com agridoce, então eu acho que ele funcionaria muito bem, de repente, apenas grelhado rapidamente, servido com uma cule de fruta vermelha em cima, fruta vermelha não, porque daí a gente ia fugir da cozinha portuguesa e brasileira, mas de repente uma tangerina, como o próprio João fez lá na sobremesa deles e tal, então assim, eu acho que existiam muitas outras opções mais simples, mais bonitas e mais saborosas, mais apetitosas do que as que foram apresentadas, mas enfim, vamos embora, tocar o barco. Para minha surpresa, a equipe do João me pareceu funcionar muito melhor, o próprio João se mostrou uma pessoa muito mais proativa, com os ouvidos muito abertos para críticas, para sugestões, eu gostei da postura dele, por incrível que pareça, eu gostei da postura dele durante o decorrer da prova, eu continuo achando um babaca, mas a postura dele durante a prova foi bacana, sabe, ele foi um cara que ele soube ouvir, que ele soube aproveitar a equipe que estava com ele, então nesse sentido eu achei ótimo, mas por outro lado, a opção de cozido a portuguesa, cozido, luso-brasileiro, velho, quando você fala em cozido, você imagina uma coisa com caldo, uma coisa com molho, uma coisa quente, uma coisa com vários elementos juntos, entendeu, e ali o que eu vi? Um porquinho, uns cubinhos de batata-salsa, ali uma freadinha daquele purê de pimentão que eles fizeram, é um prato que eu olhei e não me chamou atenção, um prato que eu achei feio, achei um prato feio, e na minha opinião e na minha percepção, um prato que não faz jus, ao nome que ele tem, sabe, um cozido, luso-brasileiro, sabe, você espera uma coisa, eu esperava pelo menos uma coisa muito diferente daquilo, aquilo dali me parecia um prato muito seco, um porco parecia muito seco, então, não caiu bem, pra mim não pegou bem, já a equipe do Dário, pra mim tava dando na trave, cara, sabe, são três pessoas de personalidades muito distintas e personalidades muito marcantes, sabe, o Ivo tá acostumado a liderar, tá acostumado a mandar em equipes há muito tempo, sabe, o Dário, ele quer ter o controle de tudo, só que ele não entende muito bem que você não dá pra ser control freak com as pessoas, você não consegue fazer com que as pessoas trabalhem exatamente do jeito que você quer se você não encontrar os mecanismos dessas pessoas, entendeu, então ali eu percebi uma falta de sintonia entre os três, o que é uma pena porque são três pessoas que eu considero muito bons dentro da, venho falando desde o primeiro vídeo, são três pessoas que eu considero as melhores dentro da competição e se perderam, isso é a prova de que você ter competência, ser bom, você ter experiência não faz com que você funcione bem de repente numa situação de pressão ou num programa de TV, mas o prato principal deles nem pareceu mais apetitoso, me chamou mais atenção do que o prato da outra equipe, eu achei mais bonito, achei o corte do pôr do pato muito bonito, os acompanhamentos me chamaram a atenção, então eu olhei pra aquilo e falei, pô, tá bacana, só que eu acredito que eles escolheram um ingrediente muito sutil pra trabalhar, deviam ter trabalhado no bacalhau, se tivessem ido para o bacalhau, velho provavelmente que tinham levado essa prova. Enfim, examplasse pronto, pau na maca, vamos ver o que que deu, fogaço na linha de frente e o bagulho começou a ficar louco, pular da galera. Eu já falei da minha percepção pessoal acerca dos pratos principais de cada um, de cada equipe, mas agora vamos falar da minha percepção sobre o andamento do trabalho da galera, eu vi a equipe do João, como eu já disse anteriormente, muito mais organizada e trabalhando com mais tranquilidade, apesar de eu ter achado o prato deles em erro. E a equipe do Dário, eu vi em total desarmonia, a praça deles estava sempre muito bagunçada, muito confusa, tudo muito fora, assim, da dar, fora do prumo mesmo, eles trabalhavam fora do prumo pra cacete, o que é uma pena. Mas enfim, conseguiram aí soltar os pratos, teve confusão com o garçom lá, nossa, isso é muito clássico um restaurante, cara, o garçom, trazer pedido errado, tá ligado, pirar errado, deu você ter que consertar pra cagar no garçom, então roubou uma dessas. Mas acontece, o fato é que o prato principal saiu. Agora vamos às sobremesas de cada equipe. Ambas sobremesas muito bonitas, mas sinceramente, assim, na minha opinião, o zabaione com a mousse de queijo e a calda e a tangerina da equipe verde me chamou mais atenção, me pareceu mais bonito, mais gostoso, assim, deu mais vontade de comer. E a mousse de abóbora, primeiro, a mousse de abóbora já é um troço que eu... as pessoas têm uma certa resistência, nem todo mundo gosta de abóbora, certo? Isso é fato. Então se a intenção era ganhar o pelo do público ali, se eles não entenderam isso no começo da competição, que eles tinham que ganhar o público, fudeu, sabe? Mas estava bonito, estava bonito, apesar de não ter dado a consistência que o Dário queria na sobremesa e tal, mas está bacana. Mas vamos então a como é que foi a votação no final das contas. E foi uma votação que até me surpreendeu. Prato principal, 11 a 9 para a equipe verde. E a sobremesa, uma lavada de 15 a 5 também para a equipe verde. Então quer dizer, esse ponto eles já ganharam de cara. O maior número de pedidos foi inegavelmente para eles. O voto do chefe Vitor Sobral pelo conjunto da obra, tanto a sobremesa como o prato principal, que segundo eles estava mais saboroso, estava mais gostoso, apesar de eu ter achado a aparência bem feia, pelo conjunto da obra, levaram o ponto do Vitor Sobral. ou seja, daí para frente, meu irmão, já nem tem que ver mais o que o Fogaça, a Paola e o Jacão tinham para dizer. Já está definido que a equipe verde ganhou e ganhou bonito, ganhou da lavada. Fiquei feliz por eles, admito, fiquei feliz, apesar de eu não continuar ganhando para carmão. Realmente, a equipe vermelha vacilou para caramba, se bateu para cacete, então, está aí o resultado, não deu certo. E finalmente, lá vem a prova de eliminação, Dário, Ivo, Deise e Peresila. A proposta era uma releitura de quatro sobremesas clássicas, que seriam tiramisu, torta de limão, quindim e strudel. Essas quatro sobremesas estavam anotadas, escritas no corpo das facas, que estavam fincadas lá no centro de facas. E alguém deveria ir até lá e sortear para ver qual que seria aquela sobremesa que todos deveriam fazer uma releitura. Três minutos do mercado, uma hora e quinze para executar e entregar a sobremesa pronta, Dário, que foi o que teve mais colhão, porque estava todo mundo na mão, todo mundo broxado, foi lá, puxou a faca e qual foi a decisão da faca? Qual foi a decisão do destino? Torta de limão. Releitura de uma torta de limão. Partiu para a treta, então, né? Deise e Priscila, perdida que nem azeitona e moca de banguela, as duas coitadas que não manjam nada de sobremesa, o Dário, querendo se propor a fazer a melhor sobremesa da sua vida, e o Ivo, com aquele jeitão de cozinheiro puta véia, se organizando para ver se conseguia dar uma virada. Neste caso, sim, eu posso dizer para vocês o que eu faria com releitura de torta de limão, uma vez que torta de limão é uma das minhas sobremesas favoritas, eu adoro torta de limão, eu adoro fazer torta de limão. Bom, a gente tem que pensar que a torta de limão clássica, ela tem três texturas, né? São três texturas, é em cima disso que a gente precisa trabalhar na estrutura do prato para conseguir pensar numa releitura. Então, a gente tem o aerado, que é do merengue, que vai em cima, nós temos o cremoso e o adocicado que vem do recheio e temos o crocante, né? O farináceo, vamos dizer assim, que é da base, né? Da massinha. Partindo desse princípio, o que eu faria? Eu faria... Puta, o cara gravar perto da BR é foda. Eu faria com certeza um brigadeiro bem mole, quase líquido, de limão, que eu ia esferificar, fazer várias esferinhas pequenininhas para fazer um caviar, né? De mousse de limão. Caviar de brigadeiro de limão, perdão. Fazer aquele caviarzinho. Esse caviar eu ia colocar em cima do quê? De uma espuma, uma espuma bem densa de merengue, aqui embaixo. Então você tem o merengue embaixo, hein? E as pérolazinhas de brigadeiro de limão em cima. E por fim, um biscoito, um biscoito de amêndoas, provavelmente faria uma massa de biscoito de amêndoas, aromatizada com as raspas de limão, ia colocar espetadinho em cima, ia fazer esse biscoito provavelmente no formato grande, que ele é para você pegar os ingredientes que estão ali dentro e comer. Essa seria a minha ideia, se os chefes iam gostar, nunca saberei. Mas é uma coisa que super daria para fazer nesse tempo de prova e acredito que ia ficar bacana. Falando sobre esferificação, quem não sabe o que é, dá uma procurada no Google que é um bagulho bem bacana, é uma técnica de cozinha molecular, em que você pega um elemento que seja mais para o líquido ou pastoso e esferifica, transforma ele em bolinhas, ele fica com uma consistência parecida com uma gema de ovo ou de um caviar, quando você faz bolinhas pequenininhas, procurem aí no Google, no YouTube, técnica de esferificação, é bacana pra caralho, é muito divertido. A gente usa uma substância chamada alginato de cálcio, você tem uma solução de alginato de cálcio e vai colocando o ingrediente ali dentro, quando ele cai, que ele faz a gota, na hora ele fica encapsulado e transforma uma bolinha, muito bacana isso daí. Eu tinha uma caipirinha, eu gostava muito de fazer uma esfera de caipirinha que eu subi na colher, que era basicamente, falando em caipirinha, eu gosto pra caralho de caipirinha, então eu fazia uma esfera de caipirinha, uma caipirinha bem densa, bem doce, bem concentrada, e jogava um alginato de cálcio, ficava parecendo uma gemona, grandona assim, de caipirinha verde e tal, legal pra caralho, dê uma olhada por aí que é bacana. Bom, a Priscila entrou num looping, de aí eu não sei o que eu tô fazendo, eu não manjo nada de doce, eu detesto fazer sobremesa, aquele papinho que ela vem desde o começo do programa. Pô filhona, chefe de cozinha precisa aprender o mínimo básico de confeitaria, sabe? A gente não é confeiteiro, na maioria dos chefes justamente não curte confeitaria, mas o básico, você tem que saber, de cozinha, te permitem fazer sobremesa, tá? Você não vai ser um chefe pâtissier fodão, mas você consegue fazer uma múrcia, você consegue fazer um bolo, você consegue fazer uma massinha, consegue fazer um pudim, porra, cara, sabe? Não tem essa desculpa, desculpa mal aí, cara, pra mim isso é desculpa, beleza? Sabe? Tinha que ter mais colhão pra enfrentar essa prova, não é boa. Aliás, tinha que ter tido colhão pra enfrentar todas as provas que falam de doce. Eu sou um cara que não curtia sobremesas, não curto muito até hoje, mas uns tempos pra cá eu tô reacendendo essa vontade de fazer doces e tal, aqui pra cozinha mesmo eu gosto de fazer uns doces diferentes de vez em quando, coisa bem simples, porque eu não domino pâtisserie, nunca foi meu foco no interesse, eu já trabalhei um bom tempo com confeitaria porque ossos do ofício acabou surgindo essa necessidade em algum momento, mas eu nunca gostei de doce, mas isso nunca me impediu também de aprender a lidar com doce, cara, isso é uma obrigação de quem trabalha com cozinha, se você é chefe de cozinha você tem que saber pelo menos o básico, na boa, não vende desculpinha, o Dario tava me parecendo muito seguro durante a prova, sabia bem o que ia fazer, apesar de estar muito tenso, o Ivo também tava me parecendo muito seguro fazendo a prova com tranquilidade, a Deise tava num desespero desgraçado, perdida pra cacete, mas ainda assim, cara, eu acho que o caralho é porque essa guria tem garra pra fazer as coisas, entendeu, cara, tipo, ela vai, ela mete a cara, tipo, foda-se, vou meter a cara, vou fazer, de algum jeito vou ter que fazer esse negócio, entendeu, então ela desenrola as paradas, eu acho sensacional, cara, essa é a postura que o zinheiro tem que ter, aliás, o senso de humor da Deise salva o programa muitas vezes, porque ela é muito engraçada, ela é uma figura, entendeu, mesmo quando ela tá puta, quando ela tá brava com alguma coisa, ela é muito divertida, muito engraçada, tipo, não deixa a peteca cair, entendeu, é uma pessoa muito alto astral, tô achando bacana o trabalho dela no programa, aliás, a sobremesa da Deise, agora falando o resultado já de como foram as sobremesas, a sobremesa da Deise tava feia pra caralho, velho, mas sinceramente, de todas foi que me deu vontade de comer, porque eu li isso, putz, eu super queria comer esse negócio, porque ela fez um potinho com creme de limão, fez uns biscoitinhos, colocou do lado a massinha e fez um merengue italiano, maçaricado e tal, não tava bonito, mas deu vontade de comer, sério, cara, deu vontade de chochar ali aquele biscoitinho ali e comer o negócio, o Ivo apostou no que era mais seguro, porque pra quem não manja muito de doce, ele fez uma taça com uns crumblesinho de crumblesinho da massa, baixo, um creme de limão e um relish de limão por cima também, com controle, eu achei a sobremesa dele muito simples, eu acho que assim, porra, um cara que tá há tanto tempo na cozinha, depois até a Paola, a Paola falou isso pra ele, sabe, que ele se atrapalha por ficar nervoso, por ficar estressado, cara, entende, ele se bate, entendeu, eu acho que ele podia ter feito uma coisa muito melhor do que ele fez, fica um doce muito simples, sabe, fica uma coisa assim, não é digna de um restaurante foda, entendeu, então, putz, cara, é uma pena, é uma pena, era uma tacinha com uns negocinhos dentro, assim, parecia aquele pavê de taça que a gente faz em casa, pra festa de fim de ano e tal, eu acho que podia ter sido uma coisa melhor, segundo a Paola, ficou muito alcoólico, eu gosto de sobremesa alcoólica, eu curto doces alcoólicos, mas é o tipo de coisa que eu acho que pra você soltar pro público em geral, talvez não funcionasse tão bem, ia ficar uma coisa muito pesada, então assim, eu dou razão pras críticas que foram feitas ao Ivo, eu acho que tem mais amostrada, nesse sentido, mas passou, passou raspando, mas passou. O Dário fez um merengue italiano, a galera pirou com o merengue italiano, ele fez um merengue italiano bonito, assim, bem desenhado no prato, fez um creme de limão, uma espuma de limão, e uma falofinha por cima. A apresentação eu achei linda, mas eu acho que aquele merengue estava exagerado, tinha que ter um pouquinho menos de merengue, proporção, algo que o Fogaça falou, inclusive, nas sequências, dá a impressão que eu falo as paradas pra vocês assim, como se eu já tivesse, ah, porque é assim, mas realmente, muitas vezes, a minha visão da coisa bate com todos os jurados, o que me deixa até bem feliz, que eu penso que eu não estou tão incoerente com as coisas, mas realmente, quando eu leio pro prato, eu achei ele muito bonito, mas o lance da proporção, porque eles pensam, cara, eu acho que está faltando limão ali, está faltando, o lance do limão, está faltando mais espuma de limão, porque só aquele merengue tomava metade do prato, então, ia acabar ficando mais açúcar do que o azedo, e faltou o azedo do limão, mas ainda assim, estava muito bonito o prato, e segundo os jurados, o sabor estava correto. Bom, e lá vem a Priscila, que é cacar de bunda, aquele sorrisinho, aquele sorrisinho amarelo na cara, a menina cagou no pau na primeira prova, na minha percepção, durante essa prova de sobremesa, também não mandou muito bem, teve uma atitude extremamente negativa durante todas as provas que tem a ver com doce, entendeu? É muito negativa, ainda não sei nada de doce, eu acho isso uma merda, porra, filha, acorda para a vida, não dá para você ficar nessa, porra, eu já falei um monte nesse vídeo, cara, você tem que saber o básico disso daí, para se dizer chefe de cozinha, uma boa, além da atitude ter sido broxante, foi broxante ver você trabalhando. Bom, o que ela fez, eu anotei aqui, que era bastantinha coisa, ela fez um biscuit, um creme de limão, com um mascarpone, colocou umas castas de limão em cima, com um prato fundo, e a massa estava crua, velho, tudo errado, um prato fundo, na minha visão, aquele prato é um reflexo da total falta de boa vontade, da total falta de, boa, de animação, sabe, da falta de uma atitude melhor dela, entendeu? Esse prato é a cara da, até falta de respeito, eu diria, entende? Porque, porra, cara, é uma falta de respeito você simplesmente cagar para o negócio, tipo, largar os bets, tipo, foda-se. Porra, filha, você está na competição, entendeu? Eu tenho vários momentos dessa competição que eu vi coisa ali que eu pensei, puto, o que eu faria, eu acho que ia me fuder para fazer alguma coisa, mas em momento algum, eu que estou aqui do lado de fora, cara, pensei, putz, eu acho que isso eu não encararia, cara, você tem que encarar, minha filha, tem que encarar a bronca, tire isso como lição para a tua vida, puta que pariu, você tem que parar de usar essa desculpa de que, ai, sobremesa, eu tenho meu ponto fraco, eu não jornais de sobremesa, porra, eu, eu não sei, acho que eu já falei isso em algum vídeo, eu não lembro, talvez até dessa série eu venho falar desse vídeo, mas eu sou um cara que eu, quando eu comecei a trabalhar com cozinha, no início da minha carreira, eu era muito lerdo, cara, eu era um cara muito lerdo, eu ficava desesperado quando alguém me dava uma tarefa para fazer, que eu dependia da agilidade, e eu treinei tanto essa agilidade, eu insisti tanto com isso que hoje em dia a agilidade e a velocidade dentro de uma cozinha é uma das minhas características principais, eu acho que eu vou um pouco mais forte dentro da cozinha, então, cara, você tem que persistir, meu irmão, porra, vale lembrar que o Marcelo já está entrando na vibe meio jão, já está lá em cima com o mimimi falando merda dos outros, competidores e tal, o narizinho ficando empinadinho, sei não, agora em vez de ter só um babaca na competição, tem dois também, puta que pariu, tá fora, enfim, a Deise para sua enorme surpresa foi considerada a melhor do dia, fiquei feliz pra caralho com isso, Dario também mandou bem, subiram para o mezanino os dois, grazadez, então ficou entre o Ivo e a Priscila, o peso, ele tem que sair do programa, a cordinha lá no pescoço dos dois, eu acho que é óbvio, quem ainda não viu o programa até agora, ou está, enfim, esperando qualquer tipo de surpresa, está óbvio que quem dançou foi a Priscila, dançou pela atitude terrível dela, pelo prato terrível que ela fez, na sobremesa horrorosa, enfim, uma série de fatores, acho que foi justa a decisão, ela realmente estava peidando na farofa já faz algum tempo, e o Ivo, abre o zóio meu irmão, não quero ver você dançar não, mas puta, esses últimos dois programas foram ingratos contigo, fica ligado, fica ligado na parada, então é isso gente, no próximo episódio aparentemente vamos ter um corteiro, para cortar no meio, separar em peças e fazer alguma coisa, vai ser uma prova legal, essa é uma prova que provavelmente eu ia gostar de participar, pelo que eu percebi ali, vai ser uma prova em equipe, e vamos esperar pela próxima semana, para ver o que vai acontecer no nosso Masterchef profissionais, então um grande abraço para vocês, obrigado por terem visto mais esse vídeo, se você gostou, dê o seu like, curta por aí, mostre para as pessoas, espalhe pelas redes sociais, se quiser conhecer a Cozinha Pirata, olha só que esse lugar lindo, onde eu estou agora, ainda amando esse vídeo, o link está aqui embaixo, quem for de Curitiba e região, quiser vir jantar, almoçar com a gente, melhor almoçar, porque os jantares daqui a algum tempo, ele vamos lá, quiser ouvir as minhas bandas, os links estão aqui embaixo, se quiser conhecer, se quiser me acompanhar nas redes sociais, os links estão aqui embaixo também, um abraço para vocês, e até o próximo vídeo, falou!